Os desdobramentos da queda do presidente deposto do Egito, Mohamed Morsi, ainda são incertos e o povo egípcio espera por um futuro político melhor. Mohamed Morsi foi eleito no rastro da chamada Primavera Árabe, que varreu a região, derrubando ditadores como o próprio Rosni Mubarak do Egito. Há um ano no poder, completado no último domingo, o islamita foi deposto pelo exército e, nesse momento, estaria detido no quartel da Guarda Republicana no Cairo, capital do país. O governo foi assumido interinamente pelo presidente da Suprema Corte Institucional, Mahmoud Mansur. A situação é instável no país e manifestações pró e contra a queda de Mohamed Morsi continuam. Nesse um ano de governo Morsi, o Egito não conseguiu encontrar respostas para a crise econômica. Mas as razões para a queda do presidente podem estar mais além. A população não tem visto contemplados os seus anseios de liberdade, que foi o que motivou as grandes manifestações que derrubaram o ditador Mubarak. Professora da Universidade de São Paulo, Arlene Klimesha, é especialista em história árabe. Ele controlou o processo de formação da nova Constituição, ou seja, todas as emendas constitucionais configuraram um Estado cada vez mais islamizado. E a população, então, vinha ressentindo esse autoritarismo do governo dele. Então, acima de qualquer outro problema que existe no Egito, que existem problemas econômicos, existe a insatisfação com caráter islâmico que o governo vinha assumindo exacerbadamente, o maior problema era o autoritarismo do regime dele. Para a professora, ainda é muito difícil saber para onde caminhará o Egito. Hoje, se os militares não colocarem o Egito no rumo, nos trilhos de uma transição democrática, também os jovens vão para a rua de novo. Agora, a gente tem que estar atento e é um pouco... Causa um pouco de apreensão, a gente vê a dificuldade com que esse movimento está sendo levado adiante. A custa de muitas vidas, a custa de muito esforço dessa juventude egípcia, que está tentando colocar o país nos rumos de uma transição democrática. Com certeza, a revolta deles hoje, ela é legítima no sentido de que o presidente Morse não estava cumprindo um programa democrático amplo, inclusivo dentro do país.